Fala ai galerinha meu de bom, é isso ai, o Wilson aqui na pilota galerinha, é, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, né, vai ser um passeio a trabalho, é um passeio a trabalho galerinha, já se viu isso ai, então acompanha a gente ai que vocês vão ver ai que que a gente vai arrumar ai com esse motorhome galerinha, porque na vida nem só sempre é passeio né, tem uns momentos de trabalho, então eu resolvi tá filmando e mostrando pra vocês aqui um pouquinho do nosso dia a dia né, e primeiramente quero agradecer a vocês por tá deixando a gente entrar dentro da sua casa né, entrar ai dentro da sua família, levando esse conteúdo pra vocês ai, então quero agradecer a cada um de vocês que tá nos assistindo, e continua assistindo ai que tem muita coisa boa pela frente, valeu galerinha, é isso ai, que Deus abençoe cada um de vocês, e acompanha o vídeo galerinha. Tchau, tchau. ... ... ... Fala ai galerinha, meu ar de bom, quero mostrar pra vocês o nosso quintal de hoje hein, é, mas hoje a gente não estamos passeando aqui não tá, A gente aproveitou o miódibão aqui Porque lá onde eu estou construindo uma obra aí Não tinha madeira E aí a gente teve que vir cá em Betim Para estar buscando aqui essas madeiras aqui, galerinha, miódibão Então é isso aí Aí eu aproveitei o miódibão, arranquei ali o barquinho dele E vou estar carregando as madeiras Onde eu carrego ali o barquinho do miódibão Então é isso aí, vamos embora, galera Eu quero mostrar para vocês o nosso quintal de hoje E como eu falei para vocês, galerinha Esse é o nosso quintal de hoje aqui É isso aí, estou parado aqui em uma avenida A gente viemos para cá ontem à noite E dormimos aqui esperando a madeireira abrir Como a gente está aqui no miódibão, o bom é isso Eu não precisaria estar esperando amanhecer o dia para vir cá Eu já dormi, foi de frente A gente vai pegar a madeira desse pessoal aqui Só que essas lojas, as portas das lojas aqui estão abertas Mas o atendimento ainda é só por aquelas portas das lojas lá Então assim que o pessoal abrir aí, a gente vai estar comprando aí nossas madeiras E simbora para casa Eles abrem ali sete horas da manhã Agora são seis e meia da manhã, galerinha É isso aí, então vou aguardar eles aqui Ali com certeza devem ser as talvas, devem estar por ali E assim que eles abrem ali, a gente vai estar comprando E carregando aqui no ônibus Então você que chegou por aqui agora Fala assim, pô, onde que esse cara vai carregar aí Essas madeiras, a gente vai carregar aqui Pela traseira aqui do miódibão, viu galerinha É isso aí, é só abrir aqui Essa lateral, essa traseira do miódibão aqui Jogar o estepe no chão aí E dá para colocar a madeira por aqui Porque eu transporte um barquinho De três metros e meio Por essa traseira aqui Do miódibão Pois é, galerinha, isso é a vantagem de você ter um motorhome grande Para fazer um carretinho desse aí Porque enquanto a loja ali não abre Eu vou fazer aquele café reforçado aí Para encher o burrucho, é isso aí Só eu que acordei agora Minha esposa ainda está dormindo Mas a Emily ali, mas já, já Elas estão de pé, galerinha É isso aí, vamos embora fazer um cafezinho Naquele jeito Fala aí, galerinha Chegou a hora de estar mandando aquele abraço Para você que deixou o seu comentário aqui no Wilson Motorhome, miódibão E vai aí o primeiro abraço aí para Dália Para Brasil de Motorhome É isso aí Vai outro abração ainda bem para Raio Branco Motorhome Valeu meu parceiro Vai outro abração aí também Para a família Duque Calculando Rota Que está sempre ligado com a gente Vai aí outro abração também Para Paulo Casa das Pedras Valeu meu amigo Vai outro abração aí também Para Cláudio Jorge É isso aí, galerinha Simbora É, galerinha Já tomei aquele café reforçado Enquanto isso aí A loja da madeireira ali já abriu Então simbora lá comprar a nossa madeira Pois é, galerinha Nesse momento são 7 e 5 da manhã O pessoal ali já abriu a loja Então vou lá comprar as madeiras E já já eu volto Para estar colocando as madeiras aqui Na traseira do miódibão Simbora Pois é, galerinha Eu fui ali na loja ali Para estar comprando ali as madeiras O pessoal pediu para mim Estar tirando o miódibão daqui Porque para eles Carregar as madeiras Para o lado de cá Vai ficar meio difícil Aí eu vou colocar Ele ali onde está aquele caminhãozinho O caminhãozinho vai sair Para mim estar colocando o miódibão Então vou fazer um arzinho aqui no miódibão E estacionar lá Para a gente pegar a nossa madeira Simbora Meu povo E vai aí Outro abração E também para Zeca Alves Valeu Vai outro abraço E também para tio Caio Motorhome Vai outro abração E também para Gilmar Veloso Valeu Gilmar Vai outro abraço E também para Antônio Zassi É isso aí galerinha E vai aí Outro abração E também para Marcos Lima É isso aí galerinha E vai aí Outro abração Pai da Mia Que está sempre ligado com a gente Sempre nos acompanhando E segue o vídeo Pois é galerinha Coloquei algumas tábuas De 3 metros ali E estou colocando algumas tábuas De 4 metros ainda Eu achei que não caberia de 4 Mas colocou um pouquinho Medio de agronal Vai dar para fechar a tampa aqui Tranquilo Os de 4 metros É isso aí O espacinho está sendo útil Para a gente Show de bola Estou levando aqui 16 tábuas de 3 metros 12 tábuas de 4 metros Não dá mexer depois No Zarder Porque é um pouquinho Que fica desligado Já rapidinho acaba o ar Vou mandar arrumar Algumas amiguinhas Que pode ter aí Para poder ficar show de bola Desligar e manter o ar Mas geralmente Se ficar grande Onde os caminhões Ainda mais velhos assim ainda Desligou Acaba o ar rapidinho É isso aí Vou fazer um ar aqui E partiu Garapé E o abraço agora É para Mundo Azul na Estrada Outro abração Para o nosso amigo aí Motorhome Família Desfrinda É isso aí meu amigo Vai outro abração especial Aqui para Janice Campos Minha irmã querida Vai outro abração E também para uma família Gente boa Baiacu Motorhome É isso aí galerinha Vai outro abração E também para Márcio Moura Valeu Márcio Vai outro abração E também para Aracuã Motorhome Que tá sempre ligado Aqui com a gente Valeu meu amigo Vai lá dar aquela conferida No Aracuã Motorhome Outro abração E também para José Gaspar Valeu meu amigo Vai outro abração E também para Catlin Guerreira Isso aí Outro abração E também para Toninho Brito Que também tá Deixando seu comentário Aqui com a gente Valeu Vai outro abração E também para Ararazul Motorhome É isso aí galerinha Que também tem um canal No Youtube E tá sendo ligado Aqui com a gente De dar aquela força E vai outro abração E também para João Roberto Da Silva Valeu João Outro abração Outro abração E também para Dalvina Outro abração E também para Zecarias Alves Valeu Zeca Vai outro abração E também para Paulo Mexicano É isso aí meu amigo Vai outro abração E também para Guto Xavier É isso aí galerinha Gente boa E o último abraço Vai para FK É isso aí E quero aproveitar Mandar um abraço Para cada um de vocês Que tá nos acompanhando Cada um de vocês Que tá nos assistindo Os nossos vídeos E quero aproveitar E falar para vocês Se tiver gostando Do nosso conteúdo Se inscreva E se você não tiver gostando Do nosso conteúdo Fica ligadinho E se inscreve no canal Que vai ter conteúdo bom aqui Vai ter muitos vídeos Bacanas aqui no nosso canal É isso aí galerinha Que Deus abençoe Cada um de vocês E segue o vídeo Tchau! Tchau! Papai! Onde você? Você está fazendo? É! Papai está descarregando as madeiras Hã? Música É isso aí galerinha, já descarreguei aqui as madeiras do mel de pão E aqui está a nossa obra aí ó A bagunça que está aí, então a gente está precisando Dessas madeiras aí, para a gente fazer um sentamento aéreo ali Porque a lateral já está toda com a fundação prontinha Ó, show de bola Então a gente, esses pilares aqui A gente enchemos os pilares né E vamos passar esse sentamento nessas marcas que vocês estão vendo aqui ó A gente vamos estar passando aí o sentamento aéreo aqui E já compactamos o terreno aqui Para conseguir fazer esse sentamento aqui né Então é isso aí, em volta aqui já está com o muro pronto né Com os alicerces planos de bloco cheio E somente aí o meio aqui que a gente tem que fazer esse sentamento aéreo aí tá E esse aí é o nosso, como se diz, é o nosso ganha-pão É isso aqui, é a nossa construção E a gente já está ali, já fez aquela parte do muro, já fez essa outra parte do muro aqui E estão iniciando aí esse projeto nessa obra aqui Então é isso aí galerinha, simbora Então é isso aí, vou finalizar esse vídeo por aqui Eu só mostrei para vocês um pouquinho aí do nosso dia a dia aí tá Beleza galerinha? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Clica no sininho para você não perder a notificação E deixa o seu comentário aí também Que nos próximos vídeos a gente vamos estar mandando aquele abraço Para você que deixou o seu comentário aqui no Wilson Motorhome, melhor de bom É isso aí, fica com Deus e tchau!